E aí pessoal, tô de volta com o detonado do GTA 4 Bom, vamos iniciar as missões com o Derek aqui, beleza? Lembrando que ele é um dos irmãos do Jerry, que é esse G aqui, em cima Ele é irmão também do Pac e do Francis, né? Todo mundo da família Então vamos lá, primeira missãozinha dele aqui O nome da missão é Pancadaria, aí está ele O Derek, ele é meio doidão, meio não, completamente, né? Mas vai dar um pouquinho de lag, né? Que é muito objeto Bom, ele quer que a gente mate um cara, um cara e a gangue desse cara, né? E pra saber onde esse cara está no momento, a gente vai ter que pegar um carro da polícia Bom, tem um bem aqui do lado, tem dois na verdade, tem um ali em cima também Vamos entrar aqui Vamos apertar o E O nome desse cara é Book Ó, vou buscar nos arquivos Procurar por nome Aí vamos digitar aquele nome que está ali embaixo Que é Book Como está no teclado, é bem mais fácil de digitar, né? Do que ficar indo em letra por letra ali e tal Book is legal Porra, aí Depois é só apertar Enter Aí vai pesquisar no sistema policial Aí Ali está moradia É Eu acho que é onde ele fica mesmo, né? Não sei se o Burger Shop é dele, mas é onde ele está no momento É só marcar, é só localizar ali Então é isso aí galera Como é bastante longe Eu vou estar dando uma cortadinha Já volto Bom, estou chegando aqui na lanchonete onde ele está, né? O Burger Burger Shop Bom, eu recomendo que vocês venham É, fiquem Desse mesmo jeito que eu vou ficar aqui, beleza? Porque a gente vai ter que perseguir ele É, ele vai ir até onde a gang dele está Aí, ele vai estar saindo agora? Bom, é para perseguir ele galera Não é para matar, beleza? Nem atirar Tipo Ele dirige bem e tal Ele vai pegar uns caminhos meio doidos Mas ele não vai correr Então não é tão difícil perseguir Apesar de que eu odeio perseguição Eu odeio mesmo Ó, mas é bem tranquilo Ele Ele não vai acelerar muito Porque esse carro dele aí, ó Ele é bom para fazer curva Mas não acelera muito Acho que é o único carro Esse é o único carro bom para fazer curva nesse jogo, né? Porque o resto Olha o pano de táxi ali, velho Tenso E quando precisar de um Não aparece, né? É tenso isso Aí, beleza Vamos perseguindo ele aqui É Ele vai andar até uma casa lá Onde vai estar a gang dele, beleza? Aí lá a gente vai ter que matar ele Junto com a gang É E depois vai vir a polícia E Mesma coisa de sempre, né? Tá vendo? Ele pega uns caminhos meio Doidos aqui Esse cara é Ele é Meio retardado Acho que estamos chegando aqui na casa Ainda não Ainda não Bom, vamos lá Vai Vai, Nico Ô, Nico, anda Ai, caramba Bom Se vocês forem mais rápidos do que eu Vocês vão conseguir matar ele Antes dele entrar na casa Mas de qualquer maneira Vocês vão ter que matar os capangas dele também Caramba, eu esqueci de Ativar a mira automática Que tinha Depois Ele não quis andar Mas sem pressa aqui Vamos ter que entrar lá dentro Da casa dele Pra matar ele E matar a gang dele Vou pegar Vou pegar essa daqui mesmo Ó, se quiser tacar uma granada lá dentro Eu vou tacar pra ficar mais legalzinho, sabe? Vai ser legalzinho ver os caras voando ali Tá aqui a granada lá Não, vocês tacem se vocês quiserem, né? Eu tacei mesmo porque eu queria ver os caras voando Bom, ali vai ter outro cara? Agora vai ter outro cara aqui em cima da escada Que eu acho que é o cara que a gente vai ter que matar Bom, isso aí Agora a gente vai ter que perder o nível de procurado Pra missão completar Vou pegar o carro da polícia aqui mesmo Ou o carro dele Vai pegar o carro dele Tem vezes que o carro dele destrói, né? Mas não foi dessa vez Então é bom Esse carro dele é bom, como eu já disse Pra virar e tal Tipo, onde tem um Pen Spray aqui Pen Spray, quer dizer? Agora vamos lá Perdi o nível de procurado Tomara que antes de eu chegar no Pen Spray É... Eu perco o nível Esse carro, ele não anda muito, né? Eu já falei pra vocês Mas as curvas dele são... Dele São as melhores, tá? Ele faz curva perfeitinho Acho que eu vou conseguir perder o nível de procurado Antes de chegar lá ainda Quer ver? Tranquilão, já consegui, quer ver? Sai logo Sai nível, sai, sai, sai Sai logo, sai logo, sai logo Aí Isso aí, galera Ganhamos 6.500 Então é isso aí Comentem Avaliem Deixem suas sugestões Se inscrevam no meu canal Tchau 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 Tchau